Então, stop me now, cadê o Gratis? Ué, mano, como é que cê entrou na minha sala, velho? Que isso? Invasão de propriedade? Tá, você, você, aí cara da PEN. Oi, eu vou te passar a nome e senha pra tu pegar o Nick. Em minha defesa, criar essa conta antes de anunciar a PEN. Tá suave, meu lindo, eu não vou... Pode ficar com o Nick, de verdade mesmo. Beleza? Eu já, mano, já me desapeguei do Nick. A gente passa fome, mano. E o PEN, Jô Vironi, Jô Vironi. Pode ter o que for, a gente vai passar fome de qualquer jeito, meu lindo. Então eu já aceitei a verdade, beleza? Alô. Então tá bom, foi um prazer. Abraço. Um beijo. Então tchau, feliz pelo seu namoro. Tô, tamo junto, velho. Satisfação total, tchau. Meu, que cara, grosso. What the fuck? Queria comprar camisa da PEN, mas só tem PP e XG. Só tem extra grande e PP, velho. Duvido que eu não tenha médium, mano. Sério? Deixa eu ver. Sou o PEN. Vamos ver aqui a loja do PEN. Ô, podia estar nesse site aqui, velho. Ô, uniforme oficial. Ó. Bravo, bravo. Aqui, ó. Vamos lá. Uniforme PEN. Bravo. Esse... Mano, essa jaqueta aqui é uma parada absurda, velho. Sério, mano? Esse aqui também é muito louco, tá? Essa jaqueta aqui é muito louca também, velho. Sério, mano? Aqui, vamos ver. Vamos ver se só tem PP mesmo. Seleciona o tamanho. Tem razão, velho. Tem razão, tem razão. Ele é a preço. Guys, esse aqui claramente é o preço mais acessível do mercado. 129 pela qualidade do tecido dessa camisa. Isso aqui você não tá pagando só pela camisa. Você tá pagando pela experiência. Além de você ter uma camisa, mano, completa, da PEN, linda, uniforme de jogo, mano, essa parada, tu, que essa camisa, ela aumenta seu músculo, velho, sério. Quando eu coloco essa camisa, parece que meu bíceps, mano, ele rasga. Ele aumenta proporcionalmente, velho. E, mano, fora que, tipo, essa camisa te dá agilidade e ela tem clima comfort, tá ligado? Ou seja, você não vai suar quando você usar ela. Fora que, mano, ela tem uma malha bem leve, velho. Fota com o PEN, velho. Fica tranquilo aí. Vou falar pros caras da PEN aqui, pra eles colocarem mais tamanho. Jovem e lê meus beats anterior. Caralho, o cara da InstaLock é que sai, né, velho? Pô, Deus, eu tô contra a Rek'Sai. Alright, alright. Tá, né? InstaLock e Rek'Sai, guys. Estamos fodidos. Como tem que tá, mano? Tá que speedizada. Ó, o PEN é andando o time aí, rapaziada. Bora, guys. Pô, gente, velho. Eu só queria ganhar um game, tá ligado? Eu queria ser aqueles streamers que, mano, ganham, tá ligado? Eu coloco no título, no top 25, velho. Mas eu só perco. Aí, top 25 do brasil. Ah, tá só. Ah, se não ganhar, agilicinha, abraço, velho. Sério. Bom, a gente tem o Eradan no time, tá ligado? O Eradan joga bem pra caralho. Nosso time tá super forte. A gente tem compa pra ganhar isso aqui. Só que a Sandra vai ser muito campada, velho. Oh. Ah, é osso, hein? Aí, esse Eradan. Clica nesse, filha da puta. Pô, não mata, espera aqui, gente. Não mata, hein? Demorou. Ó, time. Tá suave, tipo, o Vlad nem precisava tanto do Eranquil assim. É mais eu tirar a pressão da Raven. Oh, oh. 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 Uh. Um flashzinho alto ali. Não foi eliminado. Caralho. Meu alto não saiu no trash, velho. Meu alto não saiu no trash. Você acredita nisso? Pô, aí deu muito ruim, mano. O cara tá com 26 de farm e tô com 12. Aí trollei muito, né, mano? Era bem previsível, filha. Meu, minha bad. Sai mesmo, velho. Tô brutal, tô brutal. Rex. Será que tem um RBK? Ela já sabe. Que cara doido, velho. Que Riven doida. Essa Riven aí, amigo, para tu. Tinha que fazer não. Xixi, 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 xixi. Que se foda, xixizada. Uh. Traskens. Voltei. Mano, o cara tá acampando o midi, tipo, muito hard, velho. Nossa, mano. Depois desse xixi, velho. Outro homem, outro homem. Dá pra pensar agora, tá ligado? Não, 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 não. Oh, yeah. Rellis. É, vaza mesmo Sai do meu iradan, seu líder das putas Vai fazer nada do meu iradan, não Vai matar meu vlad não, cu de fossa É, sai daqui Eu tenho que fazer fago, guys, porque senão o Hexai me fuma, tá ligado? Cara, essa metepa é muito difícil, mano Hexai é muito embaçado É, que, que, que levantou Tá, tá, que, pô, mordeu É foda, velho Se sobreviver tem ult ainda Cara, o 2x2 é nosso, top, velho Tem 20x04, tipo, pro Disney, velho Tá na Disney, Rio Tá na Disney Saúde em primeiro lugar, meu amigo Ruxa isso aqui, ruxa isso aqui Boa iradan Caralho, velho Não dá nem tempo, mano Dá nem tempo, o cara me bate muito Devia ter insta-kickado ele Mano, se você for trocar com a Hexai Você vai perder, velho Não dá, tá ligado? Pior que eu não tenho counter de Hexai, né, velho Sei lá, um Kha'Zix, mano Kha'Zix, nível 18, assim, deve ganhar dela Nível 16 já, já deve ganhar Mas, assim, é, tipo, é porque eu trolei, mano Quando ela, mano, bateu de frente comigo A primeira coisa que você tem que fazer é kickar, velho Se você ficar com 300, 400 de vida Ela vai te matar na ult, tá ligado? E o pior é que dá que sai Quanto menos vida você tem, mais dano dá, velho Tá, contra Hexai, eu vou ter que fazer obrigatoriamente o Tabi Ninja Já, tá ligado? E comprar pinto também, guys Deixa eu ver, ó Ele não fez Black Lear Ele fez Hidra Titanic Ele tá bem papel, velho Iradan Resgate do soldado da PEN Tô brotando, meu lindo Bora, guys Mano, dá até pra fazer Randoins agora Vamos de Randoins Ai, 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 ai Como doida Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nossa, como é que a Sainzra tá viva, velho? Volta AITA! Lá da puta! Ah não, cara Meu, olha essa mordida na minha cabeça, velho Boa, rapaz, eu sei que vou lançar a mordida por causa de um f... Bom, tô feliz que pelo menos de 100 a gente ganha, né? Eu sou a Ravel, eu sou a Ravel Não tem chance da ser a M.M. Solar, tipo, nenhuma, nenhuma mesmo Vão para, vão para, vão para, vão para, vão para Nice, guys! Gearzim? Ai! Full life, quer ver? Se liga! Pronto! Nossa! Ah, velho! Nossa, velho! No pixel! Oh! Vamos, Luciano! Caralho! Nice! Nice, Eradan! Valeu, 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 pô! Didi de gás! Nice, guys! Dejezado, né? Pelo menos de licinha a gente ganhou, né? Graças a Deus! Feliz Call Win, né, velho? É isso! Reforma de Tetaronis, pede!